A Operação Guardiões do Bioma é uma operação de nível federal, onde há um auxílio no combate principalmente das queimadas e desmatamento. Todo o corpo de bombeiros do estado do Maranhão está envolvido na operação. O objetivo é pagar diárias para que os militares atuem nas suas folgas no que tange o controle das queimadas e do desmatamento. Os órgãos públicos como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão em parceria na operação. O combate ao desmatamento ilegal será realizado de maneira mais contundente. A Operação Guardiões do Bioma, iniciada em agosto deste ano, finaliza agora em dezembro e com foco na prevenção de incêndios, com o objetivo de inibir os crimes ambientais cometidos. Aqui no estado do Maranhão ela foi concatenada com a campanha Maranhão Sã Queimadas. Então como é que funcionou toda essa campanha? Ela teve início ali no dia 14 de agosto, que é a época ali onde a gente já vê um crescimento acentuado da questão das queimadas em todo o estado do Maranhão, mas tivemos da região centro-sul ela ainda mais acentuada já no mês de agosto. Essa operação, como é que ela funciona? O governo federal, ele municia os estados para que seja feito pagamento de diárias para militares e esses militares em suas folgas estão atuando em formas de quinzenas nas unidades destacadas, principalmente nas regionais do estado do Maranhão. Nesse sentido, onde existe a necessidade, essas regionais criam postos avançados, no nosso caso aqui em Balsa, foi criado posto avançado na região de Alto Parnaíba, que é um dos municípios que apresentam maiores índices de queimadas em todo o estado do Maranhão. Na região de Taço Fragoso, onde nós tivemos ali um aumento crítico também no final do mês de setembro. Foi criado outro posto avançado na região da Batavo, onde a gente também tinha incidências numerosas de focos de incêndio e a gente já vem fazendo um trabalho lá desde o ano passado. E algumas equipes também se alocaram aqui na sede de Balsa, tendo em vista os incêndios florestais urbanos aqui próximo à região do Batalhão e os incêndios rurais nessas proximidades aí no raio de 30, 40, 50 quilômetros. A operação finaliza agora, já que as chuvas estão intensas em todo o estado. Segundo o Major Willis, do Corpo de Bombeiros, este ano foi bastante positiva e teve redução de quase 20% do número de queimadas em relação ao ano passado. Sem dúvida nenhuma, o alcance da corporação foi muito maior, tendo em vista que somente na sede nós tínhamos três ou quatro equipes prontas para atuarem efetivamente na questão do combate a incêndio, fora os outros postos avançados. Outra evolução substancial que nós tivemos foi na região ali da reserva estadual do Mirador, uma região que sempre se destacava como um município, município de Mirador, com o maior foco de incêndio em todas as estatísticas dentro do estado do Maranhão, vindo a figurar algumas vezes com entre os dez, com mais focos dentro do país inteiro, dentro do Brasil. Então, dessa forma, foram criados quatro postos avançados dentro da reserva do Mirador, de forma estratégica, onde esse serviço não é só feito através do combate direto às chamas, ele é feito principalmente através da prevenção, porque, na medida que está sendo feito um serviço ostensivo de ronda, de fiscalização, de orientação, aquele incêndio que é causado pelo homem, a ação antrópica, para uma limpeza de determinada área, ele vem a ser coibido. Então, desta forma, o número de incêndios florestais caiu relativamente, o que os números mostram, aí uma redução de cerca de 20% dos números relativos ao ano passado. Então, a operação está se encerrando agora dia 7 de dezembro e, sem dúvida nenhuma, foi muito efetiva e os próprios números estatísticos estão mostrando isso.